Bom, todo mundo sabe que eu amo esporte, né? Adoro esporte, gosto, sempre estive envolvido no esporte a minha vida inteira e um dos esportes que eu sou fã mesmo e acho que é a nossa, uma das nossas maiores fortalezas no município de Teresópolis é o jiu-jitsu, tenho certeza absoluta, somos um dos maiores celeiros de campeões de toda a história do jiu-jitsu, muito do que se conhece hoje do jiu-jitsu esportivo, veio, nasceu aqui em Teresópolis, da história de Teresópolis, muitos campeões, professores, muita gente bacana começou aqui na cidade e hoje ganha o mundo, né? Mas a gente tem que pensar no futuro, tem que pensar no futuro, tivemos muitos campeões, várias lendas do jiu-jitsu são daqui da cidade, estão sempre voltando aqui, hoje a gente vai conversar com uma delas daqui a pouco, mas a gente vai conversar também com o futuro dessa modalidade que nos representa também no mundo inteiro, né? Afinal de contas, qualquer lugar do mundo que você for, se você falar que você é de Teresópolis, o pessoal já sabe que o jiu-jitsu é afinado, né? Que vem ali um casca grossa pela frente. Esse menino que está aqui comigo, Pedro, ele foi lá para os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, na verdade, né? Uma das regiões mais importantes aí do planeta, economicamente falando, e ele ganhou uma competição internacional, mas não é uma competição internacional qualquer, né? É uma das maiores federações do mundo, é uma das federações mais difíceis do mundo, inclusive para si entrar, não é fácil, e também as competições têm sido hoje as competições mais importantes do planeta, a ponto da categoria principal, né? Onde estão lá os faixas pretas, os masters, que são os grandes ídolos do esporte hoje, tem aí o pay-per-view mais acessado que algumas competições do próprio UFC, para que você tenha uma ideia de como está grande essa federação, federação local, que hoje é mais internacional do que qualquer coisa. E esse menino vai lá, sai lá da localidade de Motas, né? Por falar em interior, sai lá da localidade de Motas, chega lá em Abu Dhabi e passa o carro em ucraniano, russo, tá nem aí. Ele quis subir no pódio lá e pegar em pau o ouro dele, né? E é exatamente isso que nós vamos conhecer hoje. Primeiro, eu vou abrir aqui a foto, porque o Pedro Lucas chegou aqui em Teresópolis, ele teve uma recepção digna de um grande campeão, tá aí ó, desfilou em carro de bombeiro, né? É o orgulho daquela comunidade sem dúvida nenhuma e o orgulho da cidade. O Pedro tá aqui comigo, todo nervoso. O cara vai lá pro outro lado do mundo, passa o carro e um monte de gringo e tá nervoso aqui do meu lado. É mole um negócio desse? Tá aqui ó, tá nervoso, vai estudar. A medalha é quase do tamanho dele, né Carlos? Carlos tá aqui comigo com o papai do Pedro, cheio de orgulho, né? Cheio de orgulho. A medalha é pesada pra caramba. Agora, Carlos, antes da gente falar com o Pedro, que tá ali meio nervoso ainda, eu queria que você falasse um pouco como é que o Pedro chegou no esporte. Eu sei que você também é praticante do jiu-jitsu, né? Tá em casa, ele te via treinar. Como é que o Pedrão veio parar no jiu-jitsu, amigo? É, ele tinha 6 pra 7 anos, aí eu resolvi colocar ele também, né? Porque tá na idade de... eu acho que o esporte é fundamental na vida de qualquer um. Com certeza. Pra tirar de... desviar de todos os caminhos errados. Caminhos errados. E aí deu certo. Um mês e pouco treinando, levei ele no primeiro campeonato em Friburgo, ele entrou todo tímido, foi, ganhou com a frieza, muito frio, ganhou. Não, nem comemora quando ganha, muito, muito. Parece que ele tá fazendo uma coisa natural e acho que já tá no DNA dele, né? E aí, foi só, deve ter uns... ele já deve ter uns 3 anos e meio, 4 anos de jiu-jitsu. Deve ter ido pra mais de 100 medalhas, campeão brasileiro, campeão sul-americano. E aí... É um talento mesmo, né? É um talento. E Pedro, você é quietinho, assim mesmo? Ou tu tá só fazendo um tipo aí? Mas tu é quietinho mesmo? É, fala no microfone. É quietinho mesmo, né? E o que que você mais gosta no jiu-jitsu, cara? Fala pra mim. O que que tu gosta mais, né? Qual é a tua especialidade? Chave de braço? Armlock. Armlock, claro, né? Com essa cara aí de peralto, tem que ser o Armlock, né? Que legal, cara. Aí tu é bom de passagem de guarda, como é que é? Conta um pouco do atleta, Pedro. Sou. Tu gosta de passar guarda? Tu é fera? E tu gosta de jogar mais de cima ou mais embaixo? Embaixo. Embaixo, né? Tá vendo? Falei que o tio entendia de esporte, não falei? Falei com o Pedro, falei, ó, entenda um pouco desse negócio aí, né? Mas, Carlos, a gente vê que ele tem esse jeitinho, né? Mais fechado mesmo, mas é, sem dúvida nenhuma, um grande talento, né? É um potencial campeão aí já pra gerações futuras. Como é que você vê hoje essa questão do apoio, né, cara? Porque pra ir pra um campeonato como esse, é muito dinheiro, né? É dinheiro de passagem, é dinheiro de estadia, é o dinheiro da inscrição, que normalmente é alto. A gente ainda tem que caminhar muito pra gente pegar um talento como o Pedro e transformar ele num grande campeão. Se não fossem os pais dedicados, se não fossem os amigos, seria muito mais difícil, né, cara? É, rapaz, eu acho que sim. Eu acho que a maioria desiste no meio do caminho. Pois é, tem tanta dificuldade. Porque é muita dificuldade, é tudo muito caro e a gente não tem incentivo nenhum. Nenhum. Da prefeitura, de nada. O Carlos tava me contando, gente, que eles fizeram um livro de ouro, né? Você já viu o livro de ouro, com certeza. Você vai lá, ajuda, junta os teus amigos, junta a família pra poder juntar o dinheiro pra poder ir. E muita gente te ajudou, né, cara? Muita gente, muitos amigos. Você conseguiu parceiros lá fora, né, em Abu Dhabi. Como é que foi essa tua história? É, graças a Deus eu fiz esse livro de ouro. Tem muito amigo no interior, muito empresário lá. Todo mundo colaborou. Uma maior boa vontade. Não posso nem citar nome de todos, porque são muitos. Queria também agradecer o Aldinei, lá em Abu Dhabi, mora lá em Alain, que deu todo apoio pra gente. Hospedou a gente, comida, levava em campeonato, levou a gente nos pontos turísticos. Foi um paizão pra gente lá. O Aldinei é uma figuraça, né? Todo mundo já sabe. Professor, mestre aí, da cidade. Muito conhecido, figura conhecida da cidade. Um abraço também pro meu amigo Aldinei, também ter recebido tão bem o Pedro, nosso campeão, que vai voltar mais vezes. Aldinei, fique tranquilo que ele ainda vai passar muitas vezes por aí. Agora, Carlos, ele passou por muitos campeonatos aqui também, né, antes de buscar campeonatos internacionais. Ganhou brasileiro. Como é que foi essa trajetória aí do Pedro? Essa trajetória é relâmpago, né? É. Ele ganhou, ele já foi campeão brasileiro, campeão sul-americano. As confederações do Rio, ele já foi campeão dos rankings em todas. Todos os anos, não é uma etapa. É várias etapas, ele tem cinturão de campeão de todas elas. Local, ele já ganhou todas. Entendeu? Que legal. Assim, título no Brasil, acho que não tem nenhum que ele não ganhou ainda. Que maneiro, cara. A pessoa quer ganhar tudo então mesmo, né, Pedro? Quer, né? E na escola, cara? Fala um negócio pra mim. Lá na escola o pessoal quer saber como é que é o Jiu-Jitsu? O pessoal ficou meio curioso pra saber como é que é. Os teus amiguinhos não gostam dessa coisa de Jiu-Jitsu, senão estão com medo agora. Fala no microfone. Eles gostam. Eles gostam, né? Tá vendo? Legal, tá vendo? O Pedro é um espelho, gente. O Pedro vai virar um espelho. Com certeza na escola dele já tem um monte de coleguinha que quer conhecer o Jiu-Jitsu, quer conhecer ali a modalidade, viu que esse cara tá ganhando tudo, né? Então é isso aí. É o que o Carlos falou. O esporte, gente, não dá pra se pensar em educação cidadã, não dá pra se pensar em educação de uma forma geral, ampla, sem que o esporte esteja inserido, né? Sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que o Pedro é um excelente aluno na escola. Não é, Carlos? As notas são boas? Ó, não vai dizer que não é, não, porque senão tu fica meio que... Mas é, verdade. Todo esportista é um excelente aluno, gente. Isso não tem dúvida nenhuma. O esporte dá disciplina, ele dá foco, ele oferece ferramentas pra que ele seja um estudante mais eficiente, né? Agora, futuro, Carlos. Fala um pouco. Você tá falando que agora ele tem que ir pra Irlanda, caçar uns ouro lá na Irlanda, né? Vai fazer garimpo lá. É. Em novembro, tem o primeiro Europeu Kids. É o primeiro campeonato de criança europeu que vai ter. A gente tá querendo levar ele, ele e o mestre dele, que é o Leandro Simas, que a gente tem que agradecer muito. Legal, Leandro. Parabéns, cara. Tem o Gabriel que é casca grossa demais, que é o filho dele. E vamos, se Deus quiser, a gente vai nós quatro pra lá. E vamos contar com a ajuda da galera que nos ajudou no primeiro. Gabriel é o outro também que surge aí, né? Como realmente um casca grossa demais, tá garimpando também um monte de... Muito duro, muito duro. Dois campeões mundial, sem sombra de dúvida, no futuro adulto. Verdade, sem dúvida nenhuma, os dois vão arrebentar aí no futuro, gente. E olha só, você que é empresário, né? Você, meu amigo, minha amiga, que são empresários. A gente tá falando aqui do Pedro. Pedro, com esse jeitinho dele, né? Quietinho e tudo mais. É uma fera nos rins, né? O cara é muito bom mesmo, já passou o carro em todo mundo. É bom de armlock, como falou, é bom passando guarda. Mas a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda. Abu Dhabi foi, é claro, uma motivação aí. Fizeram o livro de ouro, os amigos ajudaram. O Aldinei lá de Abu Dhabi ajudou como pôde. Mas é preciso mais apoio, né? É preciso mais apoio. E sempre lembrando que o esporte é, inclusive, uma possibilidade de você apoiar e ganhar também, né? Financeiramente dizendo, né? Tem vários mecanismos aí de aporte para quem aposta no esporte. Tem vários benefícios e isenções que existem na área. Mas, independente disso, ajudar para o futuro mesmo. Porque não é fácil, gente. O que o Carlos falou, muitos desses atletas, até quase tão bons quanto o Pedro, desistiram no meio do caminho porque era muita dificuldade. O Carlos tem uma família estruturada, tem muitos amigos lá na localidade. Todo mundo ajudou e conseguiu levar. Mas e quem não consegue, né? Fica pelo meio do caminho. E eu tenho certeza que você não quer que nossas histórias brilhantes fiquem pelo caminho, né? Então, vamos ajudar para a próxima. Será muito bem-vindo, né, Carlos? Se vier ajuda para a próxima, será muito bem-vindo, né? Com certeza, com certeza. Quem quiser ajudar aí, pô, estão de braços abertos aí. O que puder, já é bem-vindo. É isso aí. E eu queria falar outra coisa. Igual o Pedro, tem muita criança talentosa aí. Verdade. Uns é no futebol, outros no boxe. Verdade, verdade. Só que não tem incentivo. Não tem incentivo, se perde no meio do caminho. Porque a caminhada é difícil. Ele hoje, a gente vai e faz o que pode. Mas ele chega num ponto da vida que ele tem que optar ou por treinar ou por trabalhar. É nessa que muita gente abandona porque ele não consegue sobreviver do esporte. É verdade. E é isso que a gente tem que evitar, né? É isso que a gente tem que desenvolver o esporte como ferramenta mesmo de educação. Bom, bota na tela aí de novo, mais uma vez, por favor, o momento em que foi bom o andar de carro de bombeiro aberto. Foi bom? Tu gostou? Foi legal, né? O Pedro tem esse jeitinho quietinho, mas a gente já entendeu a mensagem dele. Bom, agradecendo mais uma vez, Carlos. Obrigado pela tua participação, tá? Parabéns aí por esse empenho, Pedro. Não desista nunca do teu campeão. Eu sei que você não vai desistir, mas não desista mesmo. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é complicado a gente vencer essas dificuldades, mas são necessárias. Não são dificuldades necessárias. E, Pedro, cara, parabéns mesmo pelo teu empenho, né? Parabéns pela tua escolha no jiu-jitsu. É um esporte maravilhoso, é um esporte que vai te levar mundo afora. Tenho certeza absoluta que você vai trazer muitas medalhas dessas aí próximas vezes, né? E da próxima vez vem falar mais, tá? Combinado? Próxima vez você vai falar mais? Vai. Carlos, obrigado pela tua participação, amigo. Eu que agradeço aí, abri as portas pra gente, pro jiu-jitsu. Vamos divulgar o jiu-jitsu, que é uma arte marciária. Pô, muito maravilhosa. Quem conhece sabe o que eu tô falando. E é isso aí. Muito obrigado à galera aí. E a galera lá do interior também, terceiro distrito, motos, bom sucesso, pessoal que tá praticando jiu-jitsu. Gente, vamos se espenhar no Pedro, vamos ganhar essas competições também, vamos fazer o jiu-jitsu de bom sucesso crescer ainda mais, que eu tenho certeza que vai arrebentar ainda mais no futuro. Carlos, obrigado. Pedro, obrigado, hein? Boa aula, que ainda tem aula hoje, né? Tá vendo? Vai pra aula ainda. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco, o Nilton Goleck na área. Vamos falar de economia. Olha aí, né, mais uma vez falando do custo das passagens, né? Daqui a pouco a gente tá de volta.